Ela assumiu ter bebido e dirigido após se envolver em uma batida entre Varginha e Três Corações. O Rafael tá aqui comigo. Rafael, traz os detalhes pra gente. Bom dia. Ela então assumiu que tinha tomado uma bebidinha, Rafael? Pois é, Ademir. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra todo mundo que tá em casa. Uma ótima quinta-feira pra todo mundo. Olha, Ademir, é uma história que a gente traz aqui que é tão absurda, porque são informações da Polícia Militar Rodoviária que dão conta do seguinte. A polícia disse que tava fazendo ali, né, andando pelas ruas aqui de Varginha, na nossa região, ao passar ali pela MGC 491, próximo à ponte ali no clube do Campestre, aqui mesmo em Varginha, a polícia encontrou um veículo, esse veículo tava batido desta forma em cima da ponte. Claro que isso chamou a atenção da polícia. Os policiais pararam e encontraram uma mulher de 35 anos. Esse carro, Ademir, ele tem placas de Senhor do Bonfim, na Bahia. E essa mulher seria natural da Bahia. Além dessa mulher de 35 anos, também tava dentro do carro os dois filhos dela, um de 14 e outro de 8 anos. Eu vou repetir. Essa mulher de 35 anos e dentro do carro os dois filhos, um de 14 e outro de 8 anos. A mulher, Ademir, segundo a polícia, ela apresentava fortes sinais e sintomas de embriaguez. Os policiais, então, fizeram um teste do bafômetro que confirmou a embriaguez. Deu aí 0,40 miligramas de litro de álcool expelido aí lá no aparelho. Agora tem um detalhe. Dentro do carro, Ademir, os policiais encontraram uma taça com resquícios de bebidas alcoólicas. E aí, depois do exame, eles, então, confrontaram uma mulher e ela confirmou pra polícia que teria ingerido cerveja antes de dirigir. Vamos dar uma recapitulada pra entender o que a palavra inconsequência, irresponsabilidade, traz, né, Ademir? A mulher afirma pra polícia que bebeu cerveja, colocou os dois filhos dentro do carro, foi dirigir e o resultado é esse que a gente tá vendo aí na tela, né, Ademir? Que barbaridade. O Rafael, e ela, eu tô vendo aí também, que ela não tem carteira ou ela estava sem a carteira no momento, é isso? Ela não tem carteira de habilitação, Ademir. Ah, então ela não tem. Ela não tem carteira de habilitação e, além disso, ingeriu bebida alcoólica. Meu amigo, tá tudo errado. Agora, que mãe é essa? Porque, segundo a polícia, essas informações são da polícia. Que mãe é essa que não tem carteira, bebe, coloca os filhos no carro e sai pra uma rodovia? É, não pode estar dirigindo. Ela não é que ela estava sem carteira, ela não tem carteira. Ela não tem a carteira. Estava dirigindo e estava bebida, tinha bebido, é isso, Rafael? Exatamente, tinha bebido, colocou os dois filhos no carro, não tem habilitação, saiu na rodovia, bateu o carro em tempo. Olha, a imagem dá pra ver, Ademir, foi em cima da ponte. Foi em cima de uma ponte, em tempo ali, de ainda bater, cair com o carro lá embaixo, ainda tirar a vida de todo mundo, meu amigo. E fora, e fora.